E nessa semana nacional de prevenção de esclarecimento sobre o Parkinson, eu estou conversando aqui com o neurologista César Minelli. Dr. César, eu estava vendo aqui no folder, que é distribuído pela Associação Brasileira, são 200 anos de conhecimento sobre a doença. Agora, o que se conhece hoje e o que se conhecia há 200 anos? Isso, é. No dia 11 de abril, comemorar o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. E esse ano está sendo celebrado, 200 anos, que foi a primeira vez que a doença foi descrita pelo senhor James Parkinson, em 1817, ele descreveu pessoas que tinham um tremor, e esse tremor evoluía para um quadro de uma paralisia que a pessoa apresentava associada ao tremor. Isso, na época, era chamado de paralisia agitante, porque a pessoa ficava parada, mas ao mesmo tempo tremendo. E era uma doença não tão comum, porque as pessoas não viviam, poucas pessoas atingiam idade acima de 60 anos naquela época. E agora está cada vez mais comum, porque tem mais pessoas vivendo além dos 60 anos, a expectativa no Brasil está em torno de 75 anos. E como uma doença que começa em torno dos 55, 60 anos, tem cada vez mais pessoas apresentando o quadro da doença de Parkinson. Doutor, 60 anos, né? Quem não teve até os 60, ainda corre o risco? É, não é uma garantia que se não teve até os 60 anos, não vai ter mais. É uma doença que, com o passar dos anos, vai aumentando a incidência na população. A doença de Parkinson é causada por um processo precoce de envelhecimento cerebral, é a morte de neurônios numa região do cérebro chamada substância negra, que ela produz uma substância denominada dopamina, e essas células que produzem a dopamina, elas vão morrendo. E esses neurônios que são produtores de dopamina, eles estão envolvidos na regulação, na geração e regulação de movimentos da pessoa. E com o tempo a pessoa vai tendo cada vez mais lentidão associada aos tremores, o corpo vai ficando rígido e essa morte cerebral, essas células do cérebro chamadas neurônios que elas vão morrendo, esse processo é progressivo e irreversível. Mesmo com o tratamento, você consegue aliviar os sintomas, mas você não consegue interromper o curso da doença. E quanto menos dopamina, mais chance. É, quanto menos dopamina, mais sintomas da doença a pessoa tem. Tanto é que o tratamento, que dá um resultado importante, é uma substância precursora da dopamina, chamada levodopa, que está nos comprimidinhos aí que a gente usa para tratar, que quando a pessoa começa a tomar esses comprimidos com levodopa, tem uma melhora importante, justamente porque a levodopa, quando chega no cérebro, ela é convertida em dopamina, e ela consegue ter uma resposta, a pessoa costuma ter uma resposta muito boa. O problema é que com o tempo, essa dopamina, essa levodopa, vai perdendo o efeito e a pessoa começa a ter, depois, sintomas devido ao uso prolongado da levodopa. Então, ela acaba tendo um outro quadro. Um efeito colateral. Um efeito colateral, que com o tempo, depois de 5 a 10 anos, começam a aparecer esses efeitos. Aí tem que cortar o medicamento. Então, aí a gente tem que fazer um... Não cortar, porque se cortar, o paciente trava. Então, a gente usa uma estratégia de poupar um pouquinho a levodopa, quando usar uma dose alta no começo, deixa sempre com dose baixa, e você vai associando outros medicamentos e outros tratamentos adjuvantes. É importante destacar a importância da fisioterapia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional das pessoas que têm doença de Parkinson, porque você tem que recrutar áreas do cérebro que não estão ainda envolvidas, que elas podem compensar aquelas áreas que estão comprometidas. A cirurgia não é indicada? Então, a cirurgia, ela atualmente tem o seu papel na doença de Parkinson. Está sendo usado muito uma coisa chamada DPS, né? DBS, que em inglês significa Deep Brain Stimulation, que é a estimulação profunda do cérebro. São eletrodos que são colocados bem no meio do cérebro, um lugar chamado núcleo subitalâmico, que para casos selecionados, casos de muito tempo de doença, quando os tremores não estão sendo mais controlados com os medicamentos, essa implantação desse eletrodo melhora muito os sintomas da doença de Parkinson. Mas não é para todo mundo e não é para a fase inicial da doença e não cura a doença. Existe um lado do corpo, lado direito ou esquerdo, que é a mais acometida? Não. É interessante que a doença de Parkinson, os tremores, o quadro começa primeiro de um lado e depois o outro acometido, mas tanto faz lado direito ou esquerdo, não tem um lado de preferência. Doutor César, aqueles tremores que a gente percebe nas pessoas que tem, eles são involuntários? Então, o tremor é uma coisa importante destacar o seguinte, tremor não significa doença de Parkinson. Às vezes a pessoa tem um tremor, o mais comum dele é o tremor essencial, que é um tremor de intenção, quando a pessoa vai fazer algum movimento, e é só o tremor, a pessoa não tem mais nada. O tremor da doença de Parkinson é diferente, é um tremor de repouso, quando a pessoa está distraída, você vê o tremor dela nas fases iniciais, mas associada a isso, ela começa também a ter uma lentidão do movimento, que a gente chama de bradescinesia, com uma rigidez nos músculos, ao exame físico a gente nota isso daí, e também tem uma instabilidade postural, ela tem uma alteração do equilíbrio, a pessoa começa a ter quedas frequentes, às vezes ela procura um neurologista porque está com tontura, refere como tontura, mas não é com tontura, é um desequilíbrio causado pela própria doença de Parkinson. Então, o tremor na doença de Parkinson, ele não vem isolado, ele vem associado a outras coisas. A caminhada, ela é alterada ou não? A caminhada também é alterada, a pessoa dá marcha com pequenos passos, parece que o pé está grudado no chão, ela arrasta o pé quando está caminhando, sente a perna pesada, então é uma das coisas que também afeta a doença de Parkinson, a pessoa perde a mímica facial, a expressão facial, parece que ela está sempre com o rosto, parece que congelado, a letra também altera, tem uma micrografia, a letra começa a ficar pequena, começa a crescer, vai diminuindo cada vez mais, então, enfim, e a fala vai ficando cada vez mais baixa, a fala, vai ficando uma fossa um pouquinho mais rouca, e também a deglutição, a capacidade da pessoa deglutir também fica comprometida, por isso que é importante a terapia com fonoaudiólogo nesses quadros. Agora, quais são os sinais que a pessoa tem que ficar atenta, quando ela começa a surgir, ou está até para desmistificar, e é um outro quadro que ela pensa que é Parkinson? Quando tem suspeita de doença de Parkinson, tem que procurar um neurologista, porque tem outros quadros, a CME, que são semelhantes com doença de Parkinson, mas tem outros sinais e sintomas que são outras doenças. São quatro coisas que tem na doença de Parkinson, como eu falei, além do tremor, então o tremor é um, segundo a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, instabilidade postural, alteração do equilíbrio, e uma rigidez, que a gente chama de rigidez plástica. Quando tem esses sintomas, tem que procurar o neurologista. A primeira causa disso daí, quando começa principalmente de um lado do corpo, é a doença de Parkinson. Se responde bem a um remédio chamado Levodopa, provavelmente é a doença de Parkinson. Mas tem várias coisas que confundem, né? Às vezes precisa de um tempo maior para dar o diagnóstico correto. Agora, e a convivência dos familiares com a pessoa que tem Parkinson? O que o senhor diria para elas? A convivência com o familiar é importantíssima. Tem que ter paciência, tem que ter calma, porque às vezes a pessoa que tem doença de Parkinson, ela fica com uma depressão muito importante. Às vezes até depressão é a manifestação inicial da doença de Parkinson. E o cuidador doente de Parkinson, como todos os cuidadores de outras condições também, ele precisa também ser tratado, porque é uma situação que deixa muito peso para o cuidador. Então o cuidador também precisa ser tratado. A gente já considera sites de Parkinson, da Associação Brasileira de Parkinson, tem a Associação Paranaense de Parkinson, tem o site parkinson.org.br, que é um site muito bom, tem a app.com.br, que é a Sociedade Paranaense de Parkinson. Tudo isso ajuda a pessoa, o cuidador entender o que está acontecendo, para ele ter mais calma e paciência para cuidar do paciente. A doença genética, ele é editário ou não? Provavelmente existe uma predisposição genética, existem já alguns marcadores genéticos, mas não é certeza se a pessoa tiver esse marcador, que a pessoa vai ter a doença. Então existe uma predisposição genética que é associada a algumas coisas do meio que desencadeiam a doença. Prevenção existe? Infelizmente, a gente não sabe ainda quais são as coisas que podem prevenir a doença de Parkinson. Mas tratamento existe? Existe o tratamento, mas não tem cura. Bom, alguma coisa que nós abordamos sobre o Parkinson? Eu acho que a gente abordou tudo necessário, é só lembrar que além do medicamento, é importante o tratamento das outras coisas, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, a interação social, informação, é importante dizer o seguinte, a pessoa que tem doença de Parkinson, antes era uma sentença de morte, que a pessoa ia ficar limitada, ia ficar na casa dela, não, hoje as pessoas que tem doença de Parkinson, elas têm uma vida muito próxima do normal. A gente tem paciente de 25, 30 anos com a doença, que está cuidando das coisas, está vivendo bem próximo do normal. Doutor, obrigado pelas suas informações, se quiser deixar mensagem, para quem tem o Parkinson, para quem acha que tem e não tem, e principalmente para as pessoas que convivem com as pessoas que tem. Eu agradeço a oportunidade da TVM para poder dar essas elucidações, e a pessoa que tem doença de Parkinson, eu repito, não é uma sentença de morte, existe várias formas de tratamento, tem várias técnicas, vários dos tratamentos, até medicamentos de alto custo, estão disponíveis no SUS, essa cirurgia que eu falei, ela está disponível no SUS, em centros especializados para isso daí, e o cuidador, procure se informar, que você vai ter mais condição, mais condições e paciência, para cuidar de um doente querido com a doença. imprensa. Música